Amor, tem um presentinho pra tu, algo que tu tá precisando muito, 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 muito. Mas é bom ou é ruim? Oxi, é bom demais, vai te ajudar a durar a noite todinha, que tu não dura nem dois minutos, é uma essência. Eu não entendi não o que tu falou, fala de novo quando eu entendi. Olha, vai te ajudar a durar a noite todinha, e com fogo. Não, eu sabia que, eu sabia que não vinha coisa boa tu não, não precisa disso aí não. O problema é que você quer toda hora. Eu tô pensando no nosso bem-estar, pense em mim também. Eu tô pensando em você, agora você pensa em mim, né? Porque às vezes tu sabe, né? Tu só dá uma e não aguenta mais, né? E eu fico com vontade ainda. Aí eu vou tomar essas coisas, vai que isso aí, acelera meu coração e vai pra lá, eu não preciso disso não. Isso aqui é natural, é feito com sete ervas naturais. Sai pra lá. Não tem noção do que isso aqui faz, não. Oxi, nem quero saber. Vai querer saber sim, você vai tomar? Eu não vou tomar não. Você vai tomar, porque mais uma noite você não vai me deixar na mão não, viu? Não é questão de deixar na mão, não é que você quer toda hora. Eu quero toda hora mesmo. Sabe por que eu quero toda hora? Agora eu vou te dizer o motivo por que eu quero toda hora. Por que? Tu só dura menos de dois minutos. Como é que eu consigo chegar lá em menos de dois minutos? Aí eu continuo com vontade. Aí tem razão. Toda hora eu estou afim. Tome isso aqui que você vai ver. Se você não vai durar a noite toda e vai me satisfazer. Eu passo uma semana sem te procurar. Uma semana. Tu até duvido. É sério, tu falando sério. Tome só uma colherzinha, vá. Não quero. Mando você ter que querer isso toda hora. Toda hora. Isso não é para fazer toda hora. É para se satisfazer. Agora você não quer me satisfazer a outra coisa, né? Porque eu garanto para tu. Se tu durasse pelo menos meia hora, eu consigo ir todo dia. É uma máquina, né? Precisa ser máquina para durar meia hora. Isso é um homem fraco, viu? Esses homens que duram menos de meia hora são todos fracos. Agora estão precisando disso aqui, ó. Igual tu tá precisando e não quer tomar.